E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu quero fazer uma revisão nessa minha abelha manda saia Olha só, ela tá aqui no meio dos pés de limão como vocês podem ver Pessoal, pra quem não assistiu, eu fiz a transferência dela, é a carnava que a caixinha eu fui e passei pra essa porque a caixinha tava bem velha e olha aí que bonito, pessoal tem umas abelhas saindo aí já e hoje eu quero fazer uma revisão, já que tem mais ou menos 4 dias eu transferi ela pra cá e eu vou ter alimentando ela hoje também olha aí, vou ficar abrindo aqui junto com vocês pra você ver como é que elas estão olha isso tem apenas 4 dias, pessoal parece que elas já fizeram ali alguns potes de mel em pólen olha só, tem uns florid aqui, pessoal mas parece que é só esses 3 matar eles aqui, olha não tem mais, porque elas estão bem fortes quer ver essa parte da melgueira aqui, pessoal eu fiz esse modelo deitado que aí fica a melgueira aqui e o ninho no outro lado olha só que é um alimento que eu tinha colocado pra elas elas usou bastante olha aí elas estão bem fortes, pessoal eu pensei que ia ter menos abelha olha aí que bonito, pessoal olha só elas carregaram um potes de pólen ali como vocês podem ver também fizeram alguns potes de mel fecharam tudo já estão bem fortes, pessoal morreu, acho que elas não morrem mais não olha aí floridinho, tinha só aqueles 3 ali eu acho que não vai ter mais problema com floridinho eu marquei ele já também eu vou estar abrindo aqui a parte do ninho que é essa parte aqui, tá vendo? olha só estão abrindo aqui pra vocês verem olha aí que bonito, pessoal tem bastante abelha mesmo tem uma lixeira ali no cantinho, tá vendo? aquele lixo ali e olha só tem uns potes de mel ali também no canto que elas fizeram só mostrar ali pra vocês, olha elas colocam fizeram um potes de mel aqui que tá enchendo um potes de pólen ali olha aqui, tem dois ali aberto ainda os discos maduros na cena aí disco verde tá bem bonito, pessoal tá bem forte olha isso pra quem não assistiu, pessoal a transferência dela tá no canal só se vocês querem entrar lá, beleza? olha aí e pessoal, não esquece de deixar o like não isso ajuda bastante eu esqueci de pedir no começo então já deixa que like embaixo olha aí, pessoal que bonito olha só tem bastante abelha mesmo eu acho que elas não vão ter problema com flores demais não tinha só aqueles 3 ali mesmo olha isso deixa eu ficar fechando aqui, pessoal pra não ficar incomodando muito elas olha aí tá no meio dos pés de limão aqui em cima esse que é começando a produzir já eu vou fazer bastante mel da flor dos limão tem os limão aqui tem as laranjas lá em cima e pessoal se você não é inscrito no meu canal eu vou deixar no link aqui embaixo, beleza? eu faço vídeo de lá em direto mostrando aí minha aplicação de limão de laranja é o peixeira ali pescando essas coisas aí eu vou deixar no link aqui embaixo que vocês vão lá e se inscreve que vocês me ajudam bastante olha aí tampei elas aqui já como vocês podem ver depois vou que trazer uma telha pra cá olha aí bem bonitinha a caixa pessoal, gostei demais vou até fazer outra caixinha dessa pra transferir nela pra fazer divisão delas depois então é isso aí, pessoal se você gostou do vídeo já deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal que vocês me ajudam bastante valeu aí até a próxima é nois é nois é nois é nois